Bem-vindos, novamente continuamos aqui a desenvolver então o nosso exercício de PHP Intermédio e Avançado e vamos então testar para ver se isto está a funcionar, se nos esquecemos de alguma coisa, vamos aqui voltar, vamos aqui ao index, vamos aqui criar um documento. Ora, reparem que dentro da pasta documentos não existe nada. Ora, vamos então aqui criar um documento, ok, vamos aqui voltar ao site, vamos criar um documento chamado test, criar documento, cá está, test.txt. Este é o primeiro documento que estamos a criar neste sistema. Espero que corra bem, ok, espero mesmo, vamos gravar, ok, 1, 2, 3, ok, gravado, fecheiro gravado com sucesso, fantástico. Falta-nos aqui colocar o voltar, ora, vamos ver se o fecheiro foi mesmo gravado. Ora, cá está ele, test, e cá está ele gravado com sucesso, porreiro pá, ok, fantástico. Vamos então voltar aqui, vamos aperfeiçoar isto, vamos voltar ao nosso CSS e aqui no gravado com sucesso, eu quero que isto fique um bocadinho mais para baixo, então vamos definir aqui uma margem do topo de 30px, ok. Vamos aqui refrescar, ele vai gravar outra vez o fecheiro, mas não há problema, cá está, mais um espaço. Vamos agora aqui da parte de baixo, vamos, se calhar, colocar aqui também 30px e vamos, porque é para arranjar aqui um espaço mais para baixo, para colocarmos então a tecla de voltar. A tecla de voltar vai aparecer aqui algures, ora, echo, Podíamos usar aqui isto tudo dentro uns dos outros, mas não há problema, echo, a href igual a index.php voltar barra a, ok. Vamos ver se isto está bem, o fecheiro vai ser gravado outra vez, cá está, voltar, ok, fantástico. Ora, muito bem, vamos tentar aqui então o teste, criar documento, ops, já existe um documento com o mesmo nome, voltar, ok, então teste 2, criar documento, ok, teste 2, este é o segundo fecheiro dos nossos testes. Ha, 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 ok, gravar, fecheiro gravado com sucesso, voltar, ok, fantástico, temos então a criação de novos documentos a funcionar. Vamos ver os nossos documentos, ok, a lista de documentos, ai, não aparecem os nossos documentos, ok, então vamos tratar disso neste vídeo. Vamos então aqui à lista de documentos, ela não tem agora qualquer implementação, tem apenas aqui o título, o rodapé, e então vamos aqui criar a listagem dos nossos documentos, ok, como é que nós vamos fazer para apresentar a lista dos documentos. Vamos aqui criar um separador, e vamos fazer o seguinte, Apresenta a lista de documentos disponíveis, não é disponúveis, mas disponíveis. Ai, meu Deus do céu, disponíveis, ok, agora está certo. Ora, como é que nós fazemos para ir buscar então uma lista de documentos dentro de uma determinada pasta? A forma mais simples é criar um array com o Scandir. Scandir é a função, nós já vimos num vídeo anterior, quando falámos sobre fecheiros e pastas, o Scandir permite-me ir buscar então todos os fecheiros que existem, por exemplo, dentro da pasta documentos. E portanto, a partir deste momento eu sei que cada elemento do fecheiro é um fecheiro que exista dentro da pasta documentos. Nunca esquecer o seguinte, e agora reparem que eu vou fazer aqui um ciclo for each, para apresentar os documentos todos. For each, fecheiros, as fecheiro. E portanto isto vai percorrer todos os fecheiros, ou cada um dos fecheiros dentro de fecheiros. Vamos aqui apresentá-los, então neste caso, echo. E eu vou agora simplesmente apresentar da seguinte forma. Parágrafo, ok, barra, parágrafo, para que cada um seja apresentado no seu espaço. E eu vou até fazer aqui com as aspas para colocar aqui ficheiro. Ficheiro, ok. Porque as aspas permitem-me fazer isto, colocar aqui o nome de uma variável e ele automaticamente interpreta. Vamos ver então o que é que acontece. Se eu clicar aqui em lista de documentos, reparem cá está, teste TXT, teste 2TXT, mas cá estão os dois pontinhos, ok. Então vamos ter que criar aqui a implementação que impeça que os dois pontinhos sejam apresentados. Então é assim, if ficheiro diferente de ponto, or, ou melhor, or não, and, ficheiro diferente dos dois pontos, então só nestas circunstâncias é que ele vai apresentar os fecheiros que existem. Vamos refrescar, refrescar, cá está, teste.txt, teste 2.txt. Ora, é evidente que nós não vamos apresentar isto desta forma. E nós vamos querer fazer muito mais, nós vamos querer ter aqui opções de editar um determinado ficheiro. Então vamos ver como é que vamos fazer isto. E o segredo está naquilo que nós vamos introduzir aqui. Ora, vamos aqui criar, em vez de um parágrafo para apresentar o ficheiro, vamos criar um div. Ok, uma divisão, ficheiro e aqui barra div. Ok, vamos ver o que é que acontece neste caso. Refrescar, não acontece rigorosamente nada, no entanto nós temos aqui já cada um destes textos dentro de um div. Ok? Bom, tudo muito bem. Vamos, no entanto, definir isto da seguinte forma, para se tornar mais visível. Vamos apagar aqui e vamos definir uma classe, uma classe para este ficheiro. Neste caso, a classe vai se chamar mesmo ficheiro. Então eu vou utilizar aqui os apóstrofes. É mais fácil. Ok, temos aqui uma classe ficheiro a influenciar o nosso div. E depois vamos fechar o nosso div aqui em baixo, barra div. Isto é meramente para facilitar a leitura, porque eu poderia simplesmente chegar aqui e colocar um echo e fechar em baixo um echo e fazer tudo numa implementação só. Mas vamos fazer assim porque torna-se mais fácil. Ora, eu vou querer adicionar aqui o ficheiro. Então eu posso fazer simplesmente o seguinte, echo. Vou adicionar o ficheiro com um strong, ok? Um strong que é para ficar a bold, barra strong. Neste caso o strong aqui é fechado aqui. Ok. E aqui o barra strong vai apresentar então o ficheiro. Ok? Vamos ver o que é que acontece. Refrescar. Cá estão os dois ficheiros já gordinho. Como eu costumo dizer, estão gordinhos. No entanto, eu ainda não defini nada para esta classe ficheiro. Então eu vou aqui ao meu main CSS e vamos definir aqui qualquer coisa para o ficheiro. Então vamos aqui colocar ao fundo a classe ficheiro. Vamos formatá-la. Primeiro vamos formatá-la, por exemplo, com a fonte. Font, 12px, ok? Roma. Está a Roma. Sem falhar. Depois color. Vamos colocar black. Daí vamos reforçar que a cor é preta. Neste caso vamos fazer também um text align para ele não ficar centrado. E vamos colocar então left. E finalmente um padding para separar os vários ficheiros de 10px. Ok? Cada ficheiro vai ter o seu espaço. Vamos aqui gravar isto tudo. Está gravado. Vamos refrescar. Reparem o que é que acontece. Ok. Já temos aqui os ficheiros encostados àquele lado. Tudo muito bem. Vamos continuar. Vamos aqui esquecer o nosso main CSS e vamos voltar aqui à nossa listagem dos ficheiros. Ok? Ora, vamos aqui listar isto, mas vamos querer adicionar aqui, antes disto, duas opções. Uma para editar este ficheiro e outra para apagar o ficheiro. Então, para isso, nós vamos colocar aqui echo. E depois vamos colocar aqui ahref. Vamos fazer isto em modelo de hiperligação. Ok? É igual a, e depois vamos colocar aqui editor.php e vamos passar para lá o nome do documento. Ok? É igual a, neste caso, ficheiro. Reparem que o editor precisa de saber qual é o nome do documento, porque ele vai depois fazer um request. e, uma vez que nós vamos editar, nós vamos também passar aqui a uma variável chamada editar. Se bem se recordem, eu vou dizer que é igual a 1, mas podia ser igual a qualquer coisa. E eu vou colocar aqui editar e depois a barra A e vou colocar aqui assim um separador e já vamos perceber porquê. Ora, reparem o que é que vai acontecer neste caso. Eu vou arriscar e reparem, cá está, editar e depois o separador. Ok? E o editar, reparem, cá em baixo, ele tem editar igual a 1. Ora, se nós voltarmos aqui ao nosso editor, às páginas tantas ele vai verificar se é para editar. Reparem, cá está. Se é para editar ou se existe uma variável editar, ele automaticamente vai dizer que já existe um documento. Ou melhor, se não é para editar, ele diz que já existe um documento. Mas eu vou aproveitar o editar para depois fazer, eventualmente, outras coisas. Neste caso, pelo menos uma que eu me estou a lembrar, que é, quando eu clico em editar, o que é que deve acontecer? Eu vou clicar em editar e deve aparecer o texto do documento aqui. E é isso que eu depois irei fazer também, aproveitando então o editar. Ora, isto está a tornar-se interessante. Ora, agora vou adicionar aqui a mesma coisa, mas para apagar o fecheiro. Então, neste caso, eu não vou fazer aqui o editor, mas vou chamar aqui um delete. Será? Ora, lista documentos ponto delete. Será? Vamos fazer assim, lista documentos. E neste caso, vamos passar aqui o nome do documento. Não, vamos fazer aqui assim, delete. É igual a fecheiro. Neste caso, o editar vai desaparecer. E eu vou colocar aqui o apagar o fecheiro. Ora, vamos ver se isto bate bem, como deve ser. Ok? Eu aqui tenho também o separador. Vamos experimentar aqui. Ok? Vamos aqui voltar ao menu. Lista de documentos. E cá está. Editar e apagar. E depois temos o texte à frente. Ok? E quando eu clicar em apagar, não faz rigorosamente nada, a não ser voltar à lista de documentos com uma nova variável chamada delete igual a test.txt ou então delete igual a test2.txt. Ok? Portanto, temos aqui a tentar criar condições para que o próprio fecheiro da lista de documentos apague os documentos. Ok? Vamos deixar este tipo de implementações para o próximo vídeo. E até porque vamos acrescentar aqui aos textos, vamos acrescentar aqui algumas informações relacionadas com as datas. Tens.